Opa! Fala! Tudo tranquilo? Roma, Bloodborne, Cálice, Pitumeriano Inferior, vamos continuar, essa aqui é a arena do gigante que eu lutei no vídeo passado, já vamos entrar, é bem grande mesmo esses cálices, e como foi colocado nos comentários, as salas são meio repetidas, né, meio repetitivo mesmo, então nesse vídeo vamos fazer, meu camada 3, vamos fazer os dois chefes que tem pra fazer, abrir as salas dos chefes, e as outras salas extras que tem, a gente volta antes do, no próximo vídeo de cálices, né, pra gente poder prosseguir também, lá na, na, uma história, falta pouquinho, né, Micolache, e aí depois mais dois, né, vou abrir aqui a passada secreta, nesse mapa aqui, tem um bicho só que eu tenho bastante raiva, que é dois cachorros malignos, o bicho chato aqueles cachorros, cachorro não para, pra gente passar a resta mina infinita, então vamos fazer o seguinte, vou direto pra, já abrir a porta do, do, do boss, aí a gente limpa, porque tem pra limpar lá, é só lembrando que, muito provavelmente, vai precisar de, de entrar nas salas extras que tem, pra poder pegar material pra abrir o próximo cálices lá, o doente, doente de Loran, mas aí a gente A gente faz isso no próximo vídeo de Kharis, o boss vai ser a aranha triste, cara tem que tomar muito da hora com esses bichinhos vai, porque tá doida a porrada deles vai, olha lá, meu deus do céu, tá exageradamente forte esse bicho, muito forte foi, Vamos pegar lá, olha lá, pegar ela logo aqui, beleza, subiu mais um, sério, sério mesmo, Outro, viu, viu, queria pegar ali na, de costa ali, mas agora, eu gasto a bala, Tem um velho do saco ali, mas tem dois, duas lacraia, duas lagartas, sei lá que diabo é isso, Matar logo, porque, ah sim, aqui é o seguinte, eu até trouxe a pistola aqui pra mostrar, que isso aí é hit kill esse bicho aí, pra quem não sabe, Você pode usar isso também, em boss fight, Olha lá, dois mil e trinta e três de dano, é só um tiro com a medula óssea, a minha, a minha pistola tá mais sete só, Errei, só que tem que acertar né, bicho escroto do caralho, E vai ter mais desses bichos em volta, eles vão estar em dupla ós, o bom esquema é tirar um, No tiro, dá uma pistolada na lata dele ó, aí tirou, esse aqui erra, e o outro lá, tira na porrada mesmo, pra não gastar bala, Esse negócio da medula é bom demais contra boss também, ebrietas por exemplo, cabuloso né, você dá logo na cabeça dela e pronto, O neboeiro arcano, aqui nessa parte aqui tem os dois cachorros croto, e esses bichos aí, também tem um caçador, só que ele não é muito forte não, Mas nós vamos entrar já aqui, porque aqui é o caminho da, de liberar o boss, Já vamos liberar, aqui, Caceta, cara, e no chefe, Ron, aranha triste inexpressiva, o dano dessas aranhas pequenas aí, também é, Desequilibradamente alto velho, saco, é um bagulho absurdo velho, é muito alto mesmo o dano velho, E aí, por isso que ela é um saco, né, e a aranha também, ela tem um dano fora da realidade né, se ela tiver uma magia, Trap, quase, 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 quase que eu piso velho, é mortal isso aqui também velho, É mortal isso aqui também velho, Ah que pena velho, Ficou puto velho, Ficou puto velho, Morre gordão, Aí já libera a rainha, Inexpressiva, Mas vamos dar uma limpada lá embaixo né cara, eu tô, eu tenho medo desse cachorro, eu tenho medo, Vamos cachorro demoníaco, É, Vamos usar o Tronitrus, que o negócio é anti-raio neles é raio né, Porque eles cospem fogo e tal, O Tronitrus aqui vai ser mais eficiente, Eu só me esqueci de colocar as gemas nele e tal, Mas, Não tem problema não, vai ser melhor do que a espada, Aqui eu já tô com sessenta e seis mil né velho, Ah não, porque eu já tinha quarenta velho, Porra cara, Deu bastante né velho, Bom, Olha lá, olha esse cachorro, olha os cachorros, São esses daqui que eu tenho medo, Porque os bichos me param não, De, 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 De bater, Morre, Morre, Aí, Aí aquele caçador ali, Ele não é, É bunda mole, Eu penso que ele é forte, Mas não é, ai, Não, Forte ele é, Mas, Ele não é tão inteligente, Ele também não tem tanta defesa, Passar assim, Aí pegou, No rabicó dele, Beleza, Eu considero esse, Os três inimigos mais complicados, Tem que ir nesse mapa cara, Sinceramente, É, Essas lacraia gigante aí, A gente resolve no tiro ali, Pegou? Pegou, Vai por trás aqui, No rabicó e, Rebenta, Beleza, De item, de item, Acho que não tem mais nada não, Viu cara, É isso ai mesmo, Mas, Eu vou dar mais uma volta aqui, Matar aquelas, Aquelas bichas ali, Uma olhada ai, Não vai ter mais nada não, Vamos lá, Vamos lá, Para, Para a aranha, É, Vai ter anti-sailo, Mas como eu falei, Vamos, Vamos focar nos chefes aqui, Daí no próximo vídeo de cálice, Se a gente, Limpa, Volta, Se precisar também, Acredito que, Acho que, Vamos ver, Antes eu vou voltar no sonho, Porque a 83 pilas, De, 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 Quase, Dá para, Quase uns dois níveis ai, Pegar mais bala e tal, Vamos voltar, Ok, Só deu um, Bom demais então, Tá bom demais então, Vinte frascos, Vinte bala, Vamos, Vamos voltar, Para matar a aranha, Vamos lá então, Já estou aqui na porta, Marromena né, Marromena, E vai ter a sala, Tá vendo, Com essa sala aqui, A gente faz em, Em outro vídeo, E vai, A gente vai completando os cálices, Porque, É, É muito gigante isso ai cara, Muito gigante mesmo, Para colocar em um vídeo só, Vamos lá, Na aranha, Tronitrus, Aqui seria uma boa ideia, Mas, Esqueci de colocar as gemas lá, E tal, De ocupar, Boa vai caralho, Mas, Vai dar um dano bom, Quase parecido com o Tronitrus ali, Do jeito que meu personagem ta né, Por causa da espada do iludio e, E, Pega fogo direitinho também, Cara, Eu, Aqui, 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 Nessa, Nessa fase, A aranha, O Ron mesmo, Ele não faz nada né, É a mesma coisa, É a mesma luta, Igualzinha da campanha, Então, Cara, Eu acho que é uma boa, Uma boa ideia, Tirar as aranhas pequenas, Porque, Aqui, Já é um lugar, Bem mais apertado, E vai, Encher de aranha, Vai ficar meio complicado, Chegar perto dele, E ele não vai fazer nada, Vai ficar paradão lá ó, E o dano, Dessas aranhas, É, É, Alto, É, Esse é o golpezinho, Mais ao meio dela, Se ela cair na sua cabeça, É esse tanto aqui ó, Hit kill, Pelo menos do jeito que eu to aqui né, Ó, Ela não vai fazer bodega nenhuma então, Só que eu vou sair daqui, Porque ela vai aparecer aqui, Ó, Na verdade, Vou dar duas forradas, Saiu, Ficou bem, Bem menos aranhinha aqui, Para encher o saco, E aquele lance, A bicha, Dá umas pancadas, Nervosa mesmo, E as aranhas, São forte, Meu irmão, Não tem jeito, Vou bater a terceira fase, Ai, Ainda bem que pegou só uma, Vou tirar né velho, Aproveitar a chance, Ai, O nível de tensão, É altíssimo, Ai, Não foi hit kill, Exagerei no hit kill né, Ai, Ai, Vou sair daqui, Não tô vendo nada, Não tô vendo nada, Oh, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Ai, Olha o dano, Olha o dano, Olha o dano, Morreu, Olha o dano, Não vou ficar parado, Só receber o dano, Olha lá em cima, Uma porrada da aranha, É o cálice raiz, Olha, Vamos ver quanto, Eu tenho 1210, Sobrou 163, Uma porrada só, Eu acho que foi uma porrada só, Vou ver na gravação, É muito, Absurdo, Muito desequilibrado o bagulho, Isso agora, Beleza, Cara, Eu não vou nem voltar, Vou ter que voltar, Vou pegar a bala e frasco, Aproveita e sobe um level logo, Vamos subir aqui rapidasso, Sobrou só 6 mil, Então tá de boa, E, Já vamos lá, Já vamos pra próxima, Próximo chefe, Vamos prosseguir então, É, Aqui vai ter a loja, Mas a loja vai tá, Na, Naquela porta, Onde tem, A área, A área mais, Você pode ver a loja, Por aqui por cima, Quer ver? Olha lá, A loja lá, Olha lá, Tá lá, Os bichinhos lá em cima, Na loja lá, É, É uma passagem secreta, Que tem ali dentro, Na verdade, A porta não tá, Nem aqui né, Não, A porta ela tá, Ou eu passei, Pera aí, Não tá não, A porta tá, Depois, Mas nós vamos pegar, Vamos voltar pegar, Um cálice sinistro, Que tem aí, Pra vender, É, Vai ficar depois da área, A gente libera aqui, Cara, Esse lugar que é grande, Véi, Pensa num lugar grande, É esse aqui, Tá ali, Vai dar no mesmo, Tá vindo por aqui, Ou passando pela porta, Eu vou mostrar aqui, Ou lugar grande, Eu acho que esse cálice aqui, Não tinha a menor necessidade, Dos caras fazerem um negócio desse, Quatro, Já tem quatro andares né, E aí, Além dos quatro andares, Tu ainda tem, Tipo, Trezentos milhões de salas, Ali no meio, Eu, Tipo, Não entendi o porquê, Que realmente, Fizeram isso, Aqui, Já vendo, Dá no mesmo, Mas ia dar uma volta, Aqui também tem cachorro dos inferno, Que é um, Uma pena, Que eu odeio esse cachorro, Então, Com muita calma aqui, Aqui tem, Aqui tem, Não não, Aqui é, Onde já toca, Já destrava né, Já destrava o chefe, Já destrava o chefe aqui, Pelo menos isso né, Fica meio que opcional, Fazer o resto, Mas naquele naipe né, Você, Vai acabar precisando fazer, Porque tem que pegar material, Para poder abrir o, O próximo cálice, Mas, Já vamos abrir aqui, Ok, Bom, Vamos dar um, Pinote, Para poder, Fazer, Pelo menos o resto, Desse, Desse mapa, É grande, Cachorro e aranha, Que vai ter aqui, Aranha, Olha os cachorros, Ali no fundo, E é sempre vem, Esses dois, Com o caçador, Junto né, Aquele que, Cospe fogo, Ai, Eu, Prefiro, Sacar, De lanche, Tem mais um aranha que assim, Tem mais um aqui, Caso não fica lá, De boa né, Que ótimo Que pena bater na parede Vamos a bala, viu Gema de sangue E vamos prosseguir Aaaaaiaiaiaiai Quase que eu morro, quase que eu morro pra porra de armadilha Quase, 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 quase Eu vi o sino, quando eu escutei o sino eu já saí, tipo, alucinado pra matar a bicha, é quase que eu morro. Vou abrir aqui. Acho que deu pra curtir o tamanho ali, né? Ter essa parte até embaixo. Muita coisa, cara. Aí, bastante sangue de tal, acho que, acho que até esse, dependendo, porque eu não lembro o que precisa pra abrir o outro. Não lembro se tem que ter nevoeiro arcano e tal. Acho que dependendo não precisa nem de fazer o opcional ali, as salas opcionais. Só se precisar do sangue mesmo, ó. Ou algum outro material, né? Bom, vamos, vamos dar um pinote ali por baixo, matar ali por baixo. Velho, velho do saco não morreu, não tô enxergando nada. O velho do saco não morreu, velho. Como assim? Tinha nem mais nada de vida dele ali. Ok. Uma sala que não tem nada. Tem uma entrada aqui. 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 limpei a sala aqui e você vê como é que é um bagulho que é meio desnecessário é um bagulho que não tem nada, não tem nada vamos passar por aqui que eu vim pela outra entrada eu já voltei, deu a volta vamos lá, beleza, vamos matar logo esse chefe, ou morrer, porque esse chefe também é meio complicado vou até torrar esses ecos aí, ok, vamos correr eu lembro que a sala secreta fica tipo na sala dos cachorros aqui velho, na sala onde tem os dois cachorros aí a loja lá o que tem aqui é o cálice de raiz sinistro vamos comprar, e aqui já volta para a entrada, a gente abre o chefe né aí eu comi aqui alguns orvalhos e tal porque é 47 mil e é bom que é zero os ecos, porque se tiver alguma... leva 90 sobrou 140 dólares, que ótimo se tiver algum óbito, que é bem provável, esse chefe ele é um pouquinho chato mesmo cara, o que você pode usar é fogo mas eu nem vou usar nada não, viu, de fogo e tal, papel de fogo né eu vou na porrada com ele, cadê, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, cadê a porta, isso o esquema desse chefe, pelo menos para mim, mais fácil é jogar sem lock, sem trava de mira porque ele é grande e dá uma confusão na tela, ó, tem um, tá vendo, uma outra, uma outra porta vamos fazer, mas, nesse vídeo ó, minha gravação já tá quase 50 minutos né, então não dá pra fazer então o esquema é jogar sem a trava de mira e ficar nas pernas dele, só que muito cuidado, que ele tem um golpe, que ele segura também ele pega você, tá passando por um probar das pernas, ele te pega ai, esse golpe aí é, é forte ó, sem o lock ó, ó o golpe aí ai, 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 esse daí tem que tomar cuidado mudar o lock só pra poder É escroto pra caralho Brigar com ele Sem alocar mais É uma confusão do caralho Abriu pro visceral, né? Apelou? Apelou Cara, tá umas bugadas muito tensas na câmera, velho Tem umas horas que não dá pra ver nada Tipo agora Ai meu pai, não vou bater? Meu Deus do céu Não dá pra ver nada Tá aí Não sei se vocês viram minha câmera durante a luta aí, velho Mas Velho do céu Que boys fight Tosca, velho Que é Bom Pelo menos eu acho Porque Dá essa câmera, não dá, velho Não dá É muito escuro, é muito ruim Tá doido Mas enfim Provavelmente eu devo estar fazendo errado aí Deve ter um método mais fácil Então Coloque aí nos comentários Mas cara No duro, no duro Bom Então foram todos os chefes aqui do cálice Ficou faltando, claro Salas pra entrar lá Eu vou Ver o que precisa pra fazer O Ó Nem precisa Pra poder abrir o O O cálice do doente Loran Nem precisa De fazer Então Velho Eu sinceramente não sei o que que eles Colocaram Tá aqui O cálice tá aberto Doente Loran Por que que eles colocaram Aquele diabo De tanto De diabo De sala Aqui naquela parada É Mas enfim Vamos fazer assim Vamos fazer assim Faz um Um pinotão Rapidasso Poder limpar lá E O vídeo Fica por aqui Né É Dúvida Sugestão Crítica Coloca nos comentários E Próximo vídeo Me colache Vamos fazer o mapa Matar ele Beleza Um abração Falou Tchau